Sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha o que temos aqui ó, Pontista Rara, belíssima né mano, vamos tentar fazer ela aqui então Terra, Fogo e Fada, vamos tentar fazer Eu na verdade vou usar o Monstro de 4 Elementos com a própria Pontista né Pra gente ter certeza de que vai sair Pontista O novo Sazonal de hoje, se vocês não viram que saiu mano, vai lá ver, já saiu a combinação deles Cadê a Pontista? Já saiu a combinação do novo Sazonal né mano, aí vocês podem ir lá ver a combinação dele Ah, não veio, ele acabou com os meus diamantes, então Assim, se eu não conseguir Pontista Rara com esses diamantes aqui Infelizmente eu não vou conseguir de outra forma né mano Então, deixa eu inclusive Ah, já tá no máximo Tá no máximo também é Vamos ter que ir na sorte né mesmo Olha só Uma hora sai, já volto Veio, juro que eu nunca achei que eu ia ficar nessa situação aqui ó Oh, vocês não conseguem ver né Aí agora sim Juro mano, nunca achei que eu ia ficar Nessa situação de diamante aí Próximo raro que vir ou épico Eu acho que eu não vou conseguir fazer vídeo cara Eu vou ter que fazer alguma coisa Vou ver se eu acho algumas pesquisas aí que recompensa Se você quiser me ajudar mano, usa meu código como referência tá Ele sempre tá aí na descrição dos vídeos Vamos lá, aqui tá a Pontista Mano, maravilhosa, sério Isso aqui é um raro Excepcional mano Você não pode perder esse raro cara Não perca, ele é muito lindo Vamos botar aqui pra fazer a fotinha da thumbnail né mano Olha que lindão velho Na moral Deixa eu tirar a fotinha né Pra thumbnail Aqui está E gente Meu Deus do céu Vamos nessa aqui, lebo e grafia Você pode estar familiarizado com a evolução divergente Mas você já ouviu falar da evolução aspiracional? Isso é o que a Pontista Rara passou Uma série de adaptações preventivas a um ambiente que pôde nunca realmente acontecer Essa subespécie mágica trocou seus tons de terra por verdes e azuis Na esperança de que a Ilha das Fadas um dia se transforme em terreno pantanoso TLL? Ela até transfigurou o seu queixo instrumento Cristalino e brilhante em protuberâncias semelhantes a chifres Para ser menos com pico no pântano medo Mas por enquanto ela se destaca mais do que nunca Realmente está muito linda Na moral esse raro é lindo Diga nos comentários o que você achou desse raro Se você não é inscrito nesse canal se inscreve É pra se inscrever Se inscreve aí pô Deixa o like também E é isso gente Nos vemos no próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau